Ao assumirem este compromisso, procurem fazer o outro feliz. Nos lembra o Evangelho? O que Deus uniu o homem não separe. Esta união é por toda a vida. Então, ao assumir este compromisso, assume um compromisso por toda a vida. De viver o amor, de viver a fidelidade, a compreensão, o perdão. Como nos lembra São Paulo? Sede santos de Deus. Hoje é um dia inusitado para um casamento, não é Felipe? Mas é o dia de finados. A gente lembra os nossos irmãos que estão junto de Deus, na glória de Deus. E na parte da tarde começa o dia de todos os santos. Daqueles que viveram a santidade. E com certeza, estes santos, homens e mulheres. Junto de Deus, rezam o dia de hoje por vocês. Pedindo que vocês sejam felizes no compromisso que vocês estão assumindo. E aí I'll stay Till my breath goes away I will stay Till my breath goes away Soon enough Will be your holy grave Tell me now Why would I change anything? I will stay Till my breath goes away 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 I'll stay I'll stay I'll stay I'll stay